Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a 99P, tá? Então, indique aí e ganhe, beleza? Olha só, pessoal, antes de eu começar o vídeo de hoje, já quero pedir pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado pra não perder nenhum dos nossos vídeos, beleza? E, olha só, existem duas maneiras de você estar ganhando dinheiro dentro da 99P, tá? De estar multiplicando o seu patrimônio dentro desse aplicativo, tá bom? Antes de eu falar isso, como que funciona a 99P? Então, vou estar explicando aqui pra vocês. A 99P, pessoal, é uma carteira digital da 99, tá? Então, antes a gente tinha a 99P, que é um serviço de corrida, de transporte, né? Como se fosse a Uber, tá? E a gente também tem o serviço de delivery de comida, tá? Que é o 99Food, que é essa outra abazinha que tá aparecendo aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E agora a gente tem a carteira digital, que é a 99P, tá bom? Então, assim, pessoal, existem duas formas aí de você estar lucrando, tá? De estar multiplicando o seu dinheiro e de estar ganhando dinheiro aqui dentro. Como que vai funcionar? Funciona da seguinte forma. Você pode estar indicando pessoas pra estar participando da 99P, da carteira digital, tá bom? Então, através de um código. Então, por exemplo, se você for na descrição do vídeo aí agora, você vai encontrar o meu código de indicação. Então, é dessa forma que eu uso, né? Eu divulgo esse código de indicação pras outras pessoas. E toda vez que as pessoas fizerem um cadastro usando o seu código, você vai estar recebendo, se eu não me engano, é 10 reais, tá bom? Começou com 25 reais, agora tá na faixa de 10, entre 10 e 15 reais, tá? Não me lembra o valor ao certo. Mas, se eu não me engano, é 10 reais, beleza? E, então, você pode estar ganhando dinheiro com a indicação e também pode estar ganhando dinheiro com o rendimento do valor que você tem aqui dentro da carteira, tá? O saldo total seu aqui. Por exemplo, aqui, ó, se você vier em lucros, ele vai estar mostrando o seu rendimento. Como que funciona essa parte do rendimento da conta digital aí da 99P? Funciona da seguinte forma, pessoal. Ela é vinculada ao CDI, tá? Se você não sabe o que é o CDI, ele é um certificado de depósito interbancário. Que é, assim, basicamente é uma taxa, tá? Que reflete os juros que os bancos utilizam para empréstimo entre eles mesmos, tá bom? Então, o CDI, ele é classificado como uma taxa que regula esse mercado, tá? Às vezes você pode não estar entendendo o que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Mas, assim, agora você pode estar multiplicando aí, né, o seu lucro em 220% do CDI. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, quem tem o aplicativo da Nubank aí vai entender. A Nubank hoje, ela rende 100% do CDI. Então, se você deixa 100 reais lá parado, vai ser multiplicado isso aí, tá? Então, vai estar rendendo mensalmente, tá? E anualmente. Então, quem usa o aplicativo do PicPay também, hoje a taxa do PicPay, se eu não me engano, está 150%. Começou aí 200% e agora está em 150% do CDI, tá bom? Então, vai render ali mensalmente, tá? E no final do ano ali, você vai ter um acumulativo do que rendeu durante o ano, tá bom? Para vocês terem uma noção melhor aí do que eu estou falando, aqui dentro da 99Pay, se você deixar, por exemplo, um saldo aí de 2 mil reais, eu vou estar falando para vocês, tá? Isso vocês podem estar indo lá no blog, lá no blog da 99Pay, tem essa informação, tá bom? Então, assim, o valor inicial, eu vou até tentar achar aqui para vocês, para eu poder mostrar. Vou vir aqui. Vamos ver se a gente consegue achar aqui, ó. Vamos ver. Preciso descer mais para baixo aqui. Aqui, ó. Vou clicar aqui nessa opção aqui. Lembrando, pessoal, que está limitado aí a 100%, tá? Limitado a 5 mil reais aí os rendimentos, tá bom? Olha só. Então, aqui, ó, a 99Pay, você lucra mais que outras carteiras digitais. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui, se você deixar 2 mil reais, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o demonstrativo de quanto renderia. Na poupança, renderia 28,99, tá? Em outras carteiras aqui, a média, ele colocou 130, mas basicamente é isso, renderia 50. E na 99P, renderia 86 reais, tá bom? Então, assim, é o triplo mesmo aqui da poupança, beleza? Então, aqui ele tem a simulação, tanto para mil reais, quanto para mil e quinhentos, tá? Como vocês podem ver aí. Bem tranquilo esse processo, tá, pessoal? É assim, se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Que eu vou procurar responder todo mundo, tá bom? É isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários, se inscreve aqui no nosso canal. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.